Ah é, é nóis suave na nave, eu sou Rano Mudano, está começando mais um vídeo do canal TV Mudano, aqui no Youtube. Antes de começar esse vídeo, eu quero, Vou deixar os meus contatos na descrição do vídeo, extracanto, ideaproc, tudo, para vocês me seguirem. Confie ali na descrição que você vai encontrar tudo, tudo o que é contato importante. Tem, vai terminar. Vamos, para o que interessa então, esse vídeo. Vamos fazer sobre 7 curiosidades do maior, do maior opinião do brasileiro, Ayrton Senna. O apelido de infância dele era Peco, mas ele quer se chamar Pecão. Ele ganhou o primeiro mini kart, aos 4 anos, feito pelo pai de Madeira. O Capê, o capacete dele tinha as cores do Brasil, porque, uma das letras do campeonato mundial de karate, era cada participante de um capacete da cor do país. E ele preferiu continuar com a tradição na Fórmula 1. No ano de 1983, quando correu na Fórmula 3, ele correu com o carro sem freio. É isso mesmo que fosse subir, um carro sem freio. Na sua primeira forma no carro sem freio. Na sua primeira forma no 1, ele ficou em circuito no carro, no CPT em Monaco. No dia 5 de novembro de 1984, ele acordou com o nato do rosto completamente paralisado. Ele se recuperou totalmente. Só em fevereiro do ano seguinte. Então, o bagulho foi feio. Em março de 19295, o capacete dele foi nenhum ato. Mas, essa não é a única novidade. É que esse capacete foi autografado pelo raio do Senna, o túnel do capacete. E pela interna ganhado os paixinhos. Suja. Pois é, esses três foram as curiosidades. Atenção na igreja. Atenção na igreja. Tá vendo? Esta camisa do Tô Tazil? Ou, besteira pra ligar pra esse vídeo porque , esse vídeo fala de um patriota. Aqui é Tazil. Até logo. E